Só não tem brocacê aqui ó, você chegou com o dinheiro, compra ó Tudo quanto é tipo de tempero você vai encontrar aqui na barraca dele E gostoso que é o que importa Vários tipos ó Fuminho, coentro Esse aqui é o que? Esse aqui é o coentro pra consumo, a gente moe na hora E já tem o moito também Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Açafrão Oranguia Urugu Orégano desidratado Orégano Folha de louro Feijoada Erva doce E a camomila pra acalmar E a canela Tem também ó, cebola Cravo também ó pessoal Cravo, fazer doce ó Ela já tá embalada Olha o ombro do produto e voltou ó Olha o ombro do produto Entregando o produto Esse aí é o que? Esse é o desodorizador Pra tirar o odor do banheiro Então o bicho é pé-pumado É o pé-pumado É o pé-pumado É isso aí Os vendedores da feira aí Daqui a pouco ele vai entregar um tempero pra você lá É o pé-pumado É o pé-pumado É o pé-pumado Daqui a pouco vai ter uma surpresa aí na feira Tem surpresa na feira hoje Tem surpresa na feira Alho Alho Cebola Tudo bom O conchinho também é seu né? Tem surpresa no frio também Ó Um bichão desse tá quanto? Tá quanto bicho esse? Esse aí tá de 25 25 reais pra botar no sofá né? É Ele tava com o sofá, tava com o cabelo Olha Vai levar todo mundo pro rio dele lá agora Olha pra ele churrasco Vai levar uma churrasqueira agora Cerveja É aqui ó, tudo de bom ó É a melhor feira pra você comprar tempera É essa aqui Pará Mirim Tem de tudo ó A melhor e a maior feira da região Aqui também tem até pimenta ó Arde muito? Arde muito? Arde muito? Arde? O bicho tá bonito O bicho tá bonito É aqui na feira livre de Pará Mirim Você vai encontrar tudo isso, olha Também tem aqui ó Gengibre Gengibre Açafrão de raiz Açafrão ó Gingilim Açafrão Açafrão corante Camomila Olha Olha E tem produto hein Pode vir gato É Traga muito dinheiro É Traga dinheiro É a melhor feira da região É que é nossa Fala